Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E família, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Tá ligado que é só conteúdo top aqui comigo Família, mano, eu tô bolado Porque fizeram um vídeo comigo Me trollando, né? A Juliana me trollou E olha o que aconteceu Pera, deixa eu ver Enfim, ela me cortou Mano, eu caí, bati o braço, machuquei a tatuagem E tipo, tá em cicatrização ainda Então tipo, tô com medo de zoar Fiquei bolado Porém, é isso Vou fazer o que? Vou trollar ela, mano Vou chamar ela No meu quarto Vou posicionar a câmera lá Vou chamar ela E vou falar assim que eu quero ter um filho Não, vamos fazer um filho e tal Meteu o louco nela Ver o que ela vai fazer Qual que vai ser a reação dela Então é isso, minha família Vamos pro vídeo Um beijo no coração Acompanha o vídeo até o final Já deixa aquele like Comenta a parte mais da hora aqui do vídeo Tamo junto, falou Pô, minha família Eu já tô aqui no quarto, mano Eu vou posicionar a câmera ali Olha, o pessoal tá gravando O pessoal tá gravando ali pra mansão Mas é isso, minha família Eu vou posicionar a câmera aqui E já volto com vocês Eu vou lá chamar ela, tá ligado? Mas é isso, mano Eu tô muito triste Deixa eu pôr aqui Chaira Aqui eu acho que ela não vai ver, não Atrás do copo Depois eu mostro pra vocês No meio do milho Então é isso Eu vou chamar ela e já volto Nossa, que cheiro de gosto de cavalo Porque eu corto os meninos também Desculpa que eu não vou cavar Qual foi a fita, parceiro? Não, eu vou conversar com você Eu quero um papo mil graus mesmo Tipo Mas a gente combinou Vai ser a mesma, né? Melhores amigos Não, melhor também não Você confia em mim Eu confia em você, certo? Às vezes Tá, como que mais? Como foi seu dia? Foi legal Tipo, aconteceram coisas, né? É, você me trollou E eu me machuquei Você me tatuou Acho que as horas eu vou ficar bolas Percínio, você quer eu sozinho? Não, foi porque eu sentou Não, você quer eu sozinho Você tá brigando com o Marcos Tá, você vai ser um pouco Devagar do mundo Olha o melhor que eu fiz Não, eu não Eu? É o seguinte Nossa, veja aqui Que eu não tô te ouvindo É, tá muito calor Tá, deixa assim Olha, é o seguinte Eu vou chegar Vem com o ventilador Eu vou chegar lá Vem com o apoio Ai, quero manter cocô Nossa, imagina É o seguinte Eu tava afim de ter um filho, tá ligado? Só que eu não sei Só que eu não sei Uma mãe Da hora Se for meu filho Então, tipo Como a gente já tem mais intimidade Eu quero saber se Não quer fazer um filho comigo Se precisamos é voltar Só pra fazer um filho só Ah, pra eu ser mãe solteira? Não, eu vou cuidar do filho Só pra Mas eu vou continuar sendo mãe Vou carregar logo Mais na minha barriga Tá, mas ainda aí Eu cuido, eu ajudo Meu amigo Não Vamos, só um filhinho Só um Tá maluco? Oxe, por que não? Por que não? Vamos, mas já tá na cama já Tá louco? Vamos aí Tá louco? Sabe quanto que é pra cuidar de um filho? Nesse 20 minutos que é Peraí no meu hospital Você ainda trabalha com o tubo Você ainda trabalha com o tubo Tá se guardando aqui Não, tô com o cobertor Não, tô com o calor Não, sai Vamos aí Não quer ser em cobertor? Tá louco Um filhinho só Um filhinho? Você vai ser gêmeos? Você vai ser gêmeos e estourou Ficou um pra cada Mas eu não quero um filho Para, Juliana Você vai estudar? Você vai estudar? Você vai estudar? Não Nem eu Mas e daí? Mas a gente é amigos Amigos Eu arrumo uma mãe Para o seu filho adotar Adotar Não, eu quero que o filho Seja com você Porque eu Mas eu não quero Então o filho é com você Imagina o filho Vai ser bonitão Eu e você Você e eu Eu quero um filho Com o seu rostinho Vamos aí, por favor Eu sei que eu sou linda Eu juro que eu sei que eu sou linda Mas não tem como É mãe de responsabilidade Você tem responsabilidade Quer ter um filho Meu Deus, você é louco Ah, eu cuido Que? Você está mais lisantão Você não quiser Hoje por que? Você não quer ter um filho comigo? Eu não quero um filho Um filho só Não, pode ser Pode ser 10, pode ser 15 Eu não quero ter um filho Essa é a questão Tá, mas eu não Eu não comprei um rádio Você compra um rádio Eu não comprei só nove meses Que o filho já era Eu já louco Eu vou falar alguém Para minha mãe Você vai para a regra dela Não, você não paga nada Porque a gente é isso Vamos aí, um filhinho Então vai me pagar A regra já é um lugar de graça Vai, Juliana É o que? É a carceria? Vai, eu vou tirar a camisa Parabéns, ele Bota a camisa Bota, bota A camiseta Eu vou tacar a coisa com vocês Você não vai fazer um filho comigo? Vou tacar a coisa com você Fala com o livro É uma atiração, Juliana Mas não, você está aqui bem relaxado Se não está cheio no quarto Eu não falo Que relaxado Eu vou dar um filho agora Vai, vamos Sai, eu vou te chutar Por que você não vai? Que não, você está louco? Juliana, está chapando Nem quando a gente namorar Você queria ter um filho agora Você quer ter do nada? Está chapando, Juliana Vamos ver um filho Não, é porque é bom Que eu nunca vou deixar de falar com você Pensa Mas eu não faço favorito Porque a gente nem se fala Juliana, é um filho Não vai te matar Estou ocupada, quem é? Espera aí que ela está ocupada aqui O que é que ele quer? Ah, vai Tem um banho? Pode ir Vai logo que eu quero fazer um filho com ela aqui Ele quer fazer, quer que eu tenha um filho Aí, deixa eu usar o banheiro E a gente já começa Vai, vou trancar Esqueci de trancar Ainda bem que ele vai estar na porta Não Não, eu não quero Eu vou sair Por favor Você me chama e fala Para, eu vou sair para a nossa casa Porque o outro Juliana, vamos fazer um filho Dá um motivo Você não quer conseguir comigo Você não tem uma renda fixa A gente não tem para estudar A gente não tem responsabilidade A gente é menor de idade A minha mãe vai me matar A sua mãe vai te matar Vai nada Ela vai ser bumbora Vai gostar Eu não quero ter um filho Isso é coisa de gente maluca Não é a sua mãe não tem filho Ela é maluca Vai, vamos aí Por favor, mano Imagina que da hora Uma... Um petinho Uma julianinha correndo aqui Tá maluco? Não, não quero não Brinca na piscina Cavalo aqui Olha o tamanho da casa Que não tem filho Não quero Idinho, dá um jeito Idinho Fala sério Vem aqui antes de eu começar aqui Ela vai fazer Eu não vou fazer Tô falando pra ela A gente terminou Mas o que que muda Nós temos um filho agora Eu não quero ter um filho Eu não quero ser mais solteiro Imagina Aqui tem piscina Vamos fazer no filho Piscina Tem cavalo pra brincar Que eu pensei Não vai fora Não, tá bom Tô com desejo Joga o segurinho Já tá grávido? Já Vai Wilson Obrigado irmão Eu até pedi a camisinha Mas pode fazer E não precisa de camisinha Não é Wilson Falou irmão Não, não sei Eu vou sair Falou Eu vou sair Me dá meu chinelo Me dá meu chinelo Vamos aí Me dá que eu vou sair Não, não Não vou tirar Sai, eu não vou Vou fazer um filho Não vai fazer? Ai, Juliana Vou ter um filho Desse jeito Sai, sai Você não vai querer Ter um filho? Não Não quero ter um filho Você acha que eu Quero ter um filho com você? Eu acho que você Eu sou o meu filho Se for pra ficar comigo Você vai ter macumbão Deus me livre Ter você Eu tô bem suave Ela só não pra o laje Que bom Que bom que ela não quis Porque imagina Você quer ter um filho comigo? Ia nascer horrível Vamos ter um filho? Deus me livre Tá louco Gente, não Não Olha essa gatinha Olha isso Derrubaram toda a ração Do meu rame Ia nascer o bicho piruleta Cadê meu rato? Viado Então eu cerro o vídeo aqui Esse foi o vi... Tá com tanta luz Tá me incomodando Deixa eu ver assim, ó Então é isso Família Eu tô recolhendo girassol Já comeu girassol? Ficou gostoso Não esquece de deixar o seu like Ativar as notificações Ativar o sininho Que é a mesma coisa Que as notificações, né Compartilhar Comentar o que você achou Comenta a hashtag assim É papai do ano Entendeu? Se você viu o vídeo até aqui Coloca aí Papai do ano Sim Então é isso Esse foi o vídeo Tchau Tá bom